olá amigos como estão espero que estejam bem e estou aqui a mostrar para vocês nesse grande vídeo é a melhor forma de remover direitos de autores nos conteúdos do youtube é eu tenho certeza que isso vai ajudar você o bastante porque desse jeito você não vai poder remover mais o conteúdo e sim apenas mais poder tirar o direitos de autores assim para começar a falar para vocês o skimp do jeito que vocês vejam aí skimp news e só espero que se inscrevam no canal e ative as notificações e também dão um clique no vídeo já assim para poder mostrar o conteúdo que vai ser removido e retirado direitos de autores como prática vou entrar no youtube studio esse é o princípio que é para vocês poderem ver como é que é mesmo é verdade e aqui no youtube studio um canal novinho está aqui direitos de autores do jeito que vocês vejam está aqui escrito e a vamos lá agora sim como fazer para remover é muito fácil e simples vamos entrar no google chrome no google chrome e assim também entrar no youtube studio a partir do google chrome isso é tanto faz pelo telefone como pelo computador eu estou aqui a fazer pelo telefone já deixa lá procurar tá bom já tranquei o separador com youtube studio como remover direitos de autores muito fácil e simples mano podes crer não tem muito trabalho nisto é o que você vai me agradecer o bastante que se eu fosse para um outro cara para poder escrever que você poderia ter dado uma garçosa né mas aqui é mesmo tudo gratuito vou só terminar a sessão nessa conta aí termina a sessão mulher de conta vou mudar e vou clicar aqui vai processar a sessão está um pouquinho pesada mesmo aqui e vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver está a processar manos, fiquem calmos porque a rede som não está assim bem favorável e já abriu vou mostrar para vocês o conteúdo que tem direito de autores e vamos lá logo remover clicar aqui onde está o conteúdo no segundo estamos aqui, temos dois ou três, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, quarto mas vou lhes mostrar aqui e vocês vão aprender ainda hoje vocês vão fazer isso nos nossos conteúdos tá bom? e agora o que é que vamos fazer? já clicamos no onde a gente vai remover direitos autorais, vamos clicar aqui no penúltimo onde que é eliminar o direito dos autores dá um clique no cortar seguimento, continua muito simples, continua, muito simples, continua, mais outra vez, cortar, muito simples você pode sair da página e conferir o andamento mais tarde, as restrições de visualização e humanitização serão utilizadas depois que as suas autorizações forem processadas, o vídeo vai ficar no estado atual até que esse processo seja concluído então mano, tá feito, vamos voltar, 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 e até aqui, tá processado, depois de processar o direito dos autores some e tal conteúdo fica na boa então mano, ficamos até aqui, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima